Abertura Reportagem Semana da Citricultura Autor Silvio Moreira Fonte Aqui está uma foto da laranja E o texto A Semana da Citricultura é o mais importante evento da citricultura do Brasil A decisão de adiamento do evento leva em conta a determinação das autoridades sanitárias do governo do estado de São Paulo e do Ministério da Saúde com o objetivo de conter a disseminação do novo coronavírus E aqui tem um vídeo Esse ano o Fundecitrus trouxe para a Semana da Citricultura diversos temas Nós participamos de praticamente todos os painéis da Semana da Citricultura Variedades de porta enxerto Participamos com tecnologia de aplicação, sustentabilidade Manejo de doenças como pinta preta e cancro cítrico Manejo do inseto vetor da diaforina citra e do greening E também nas ações de manejo externo das fazendas Com resultados desse trabalho que já começam a aparecer no campo Durante o período de recessão O setor do agronegócio foi o único setor brasileiro a crescer Todos os outros Seja a construção civil Seja a indústria Mesmo a boa parte dos serviços Caíram Então tem algo no agronegócio Que o fez avançar Mesmo no meio do pior momento da história recente Mas por que que isso aconteceu? E a resposta está em dois pontos Primeiro O setor produtor De produtos agrícolas Sempre elevou a produtividade A partir da aplicação sistemática De ciência e tecnologia O Fundecitrus e o seu trabalho Apenas um dos melhores exemplos Disso daí Com isso a produtividade não parou de subir E para o consumidor brasileiro Os preços de alimentos foram ficando mais baratos Ao longo do tempo Mas o segundo ponto é a disputa no mercado internacional O Brasil é um exportador grande Cada vez maior Disputando o espaço com os Estados Unidos Com outros grandes países E mais do que isso Nós estamos ganhando essa disputa Numa série de áreas O mercado nacional de suco de laranja Ele é pautado principalmente pela qualidade do produto final E quando a gente fala qualidade A gente fala sabor Em termos de microbiologia Físico-químico O produto nacional não tem comparação Tanto que é o líder mundial de mercado Mas mais importante que isso O consumidor nacional Ele quer um produto gostoso Ele tem o frescor Equivalente àquele que ele tem Quando ele acaba de espremer uma laranja em casa E consumi-lo Com a praticidade que traz o produto acabado Então como equilibrar essas características É o grande desafio Dos envasadores de suco para o mercado interno A gente é um usuário dessa pesquisa E aí a gente agradece Ao Fundecitro Agradece ao Centro de Citricultura Aos agentes envolvidos Na cadeia de produção De materiais Para a produção de suco de laranja E de um envase Tá certo? Que a gente faça o bom uso E a gente reza realmente Para que todos esses agentes Consigam gerar conhecimento Gerar tecnologia Para que a gente use da forma adequada Eu trabalho em uma empresa da pesquisa Na região de Centro América, Caribe E Latino América em geral Vengo todos os anos aqui A semana da citricultura É um evento muito importante Para permanecer atualizado Conhecer o mais novo O mais novedoso Enquanto a citricultura Me ajuda muito A manter um critério técnico elevado Para poder dar e ajudar A los citricultores De nuestra região De la melhor maneira Siempre é um gusto Venir por acá E aprender de los colegas Que hacen um trabalho Buenísimo Acabou Então, minasã A Fundecitros É uma grande feira Vocês viram aí O tamanho do espaço Que eles fazem Essa feira Que tem Vários Estandes Que chamamos aí As barraquinhas Pessoas oferecendo Produtos Para a citricultura Máquinas Vocês viram O tamanho das máquinas Lá fora E palestras Sobre como deixar Cada vez mais O produto Que é a laranja Melhor Mais produtiva Então, é uma feira Voltada ao citricultor A quem Produz A laranja E também A quem Faz a fabricação De todo o processo Do suco Da laranja Então, é um lugar Uma feira Em que todas As pessoas Interessadas Nesse ramo Se encontram E se unem E discutem A respeito Este ano Como a Pietra Trouxe Não teve Essa feira Porque as Aglomerações As feiras E as reuniões Estão proibidas Por conta Da disseminação Aí Do coronavírus Mas que Mesmo assim A Fundecitros Tem Vários Vários sites Várias reportagens E continua Atuante E atual Na questão Da citricultura Sempre servindo Esse ramo Ok? O cancro cítrico Cresceu 15% Cresceu 15% Em relação Em relação Ao amarelinho Que se mantém Baixa O cancro cítrico Está presente Em 19,26% Das árvores Do cinturão Cítrico De São Paulo Triângulo Sudeste Mineiro Essa incidência Corresponde A 34 milhões De plantas De plantas Amanhã Não consigo Ver O cancro cítrico Está presente Em 19,26% Das árvores Do cinturão Cítrico De São Paulo E Triângulo Sudeste Mineiro Essa incidência Corresponde A 34 milhões De plantas Valor 15% Superior Ao registrado Em 2019 De 15,01% Os dados São os levantamentos De doença Do fundecito O aumento De árvores Com cancro cítrico Era esperado Depois que O estado De São Paulo Deu povo Em 2017 Estado Fitosanitário Diária Sob Mitigração De risco SMR Que permite A manutenção De plantas Sintomáticas Nos pomares Apesar disso O pesquisador De fundecítios Frank Impelo Destaca Que ao longo Dos anos A pesquisa Conseguiu Modernizar O manejo Da doença Tornando-o Mais assertivo E sustentável Hoje Conseguiu Neutralizar Ou minimizar As perdas Pelo cancro cítrico Usando menor Quantidade De cobre E água Nas aplicações Que devem ser Realizadas Durante o período Definindo Para maior Eficiência Na produção De frutos Além disso Atualmente Saiba-se Que o uso De medidas Complementares Como o Quebra-vento Tem maior Benefício Em condições Específicas Que dependem Das características Do pomar Destino E destino Da produção As regiões Com maiores Incidências Da doença São Votuporanga 75,50% De plantas Doentes São José Do Rio Preto 46,63% Bebedongo 34,64% Matão 26,83% O cancro cítrico O que ocorre O que ocorre ocorre em todos Os estrados 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 De idade Diário Mas o mais afetado É com a idade Entre 3 e 5 anos Com 21,10% Das plantas Como a presença Com a presença Da doença Nas outras faixas De idade As incidências São parecidas Sendo de 12,49% Na idade De 0 a 2 anos De 9,87% 0,76% Entre 6 a 10 anos E 16,36% Para as árvores Acima de 10 anos Em relação ao tamanho Das propriedades As menores Com até 10 mil árvores São as mais afetadas 30,32% Pequena incidência De CVC O levantamento Em 2020 Mostrou também Que a incidência De CVC Continua Em queda Após todo O CVC É o amarelo Mas não vou falhar Sobre isso Eu vou falhar Sobre o cancronzite O levantamento De 2020 Mostrou também Que a incidência Das árvores Com CVC Continua Em queda Ano após Após ano Em todo o parque Cidico A incidência Média Passou de 1,71% Em 2019 Para 1,04% Em 2020 O que corresponde Aproximadamente 2 milhões De plantas As árvores Afetadas Pela doença Apresentam Frutos pequenos Duros Duros Que amadurecem Precocemente Precocemente Reduzindo A produtividade A maior incidência Foi encontrada Na região Do Votoporono Que foi 3,43% Em seguida Do Matão 2,76% Limeira 2,50% De Porto Ferreira 1,85% São José Do Rio Preto 1,85% Em Altinópolis 1,15% E Bebedou 0,83% Em Triângulo Mineiro Do Artinópolis 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 Esse nome A CVC Não foi detectada A maior parte Das plantações Afetadas Apresentam Sintomas Iniciais Da doença Tendo em vista Que as perdas Estão associadas A ocorrências Ocorrências De sintomas Mais servosos As perdas Atribuídas A CVC Podem ser Na média Muito baixas Na parte Agúrica Na Cidícula Finalizando O gerente Geral Do fundecídio Juliano Ailes O candor Cidrículo É causado Pela Baquidélia Isso daí É pesquisa Os que estão De preto Verde Branco São mais pesquisas O cancro Cidrículo É causado Pelo Xantomonas Achonopodes Cidrículo Tendo surgido No sudeste Da Ásia No centro De origem Dos cidrículos No Brasil A doença Foi constatada Em 1957 Na região De Presidente Prudente SP Em seguida Foi implantada Em municípios De Minas Gerais Paraná Mato Grosso Do Sul Santa Catarina E Rio Grande A doença A doença Pode ser transmitida Através de materiais Como Enxada Máquinas Roupas Materiais De caneta Veículos Os elementos Também Inscritos E outros animais Nas folhas O primeiro Sintoma Visível É o aparecimento De pequenas manchas Amarelas Que parecem Ficújo E circulares Também Poucos milímetros Em diâmetro Em seguida Os sintomas Progridem Para manchas Marrons Circulares Que podem Atingir Alguns centímetros De diâmetro Nos frutos A doença Se manifesta Pelo surgimento De pequenas manchas Amarelas Circulares Que aos poucos Vão crescendo E estornando De marrons As manchas São salientes Parecidas Com verrugas As lesões Também São salientes Na forma De crostas De corparda De corparda Nos rancos O cancro Cítrico Ele não Tem cura A única forma De eliminar A doença É por Erradição De material Contaminado No entanto Só a redução Das árvores No entanto Só a Erradição Das árvores Contaminadas Não garante A eliminação Da bactéria Erradicação Câncro 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 Cítrico Também É importante Eliminar As rebrotas Que surgem Na área Onde foi Realizada A reedição E queima Das árvores A erradicação E queima Das árvores Essas rebrotas Podem estar Contaminadas Pelo câncro Cítrico Todos os materiais Que nem É inchada Podem Implementos Máquinas Implementos Trator E grade E os anos Na eliminação Das rebrotas Devem ser Pulverizados Com bactéria Bactericida A área Talhão Onde foi O foco Da doença Foi encontrada Fica temporariamente Interditada Os demais Talhões Podem ser Comercializados Depois De inspecionados Não é prometido O replanto De cítricos Por um perigo De dois anos Nas áreas Que tiveram Plantas Erradicadas Por causa Da doença O câncro Cítrico Não tem Cura Não Algumas Algumas medidas Devem ser Adotadas Como evitar A instalação De pomades Em locais Onde As condições São muito Favoráveis Ao desenvolvimento Das doenças Da doença Como as áreas Sujeitas A vento Fortes E constantes E constantes Plantar Cultivares Resistentes Ou moderadamente Resistentes Ou usar mudas Sadias Implantar Quebraventos Arbóreos Pulverizar Preventivamente Com produtos Cúpricos Com produtos Cúpricos Visando A proteção Das brutações Novas Onde Pressionar Frequentemente Os pulmões Algumas medidas Preventivas Devem ser Adotadas Como Restangir O acesso E fiscalizar A circulação De pessoas Veículos Máquinas Pessoas Veículos Máquinas E implementos E pomades Principalmente Quando Provenem De outras Propriedades Cipricos Promover A lavagem E a desinfetação De veículos Máquinas E implementos E materiais De coletantes Dez Adentrarem Os pulmões Utilizar Durante A coleta Se possível Equipes E materiais De coleta Próprios Construir Estilos Na entrada Das propriedades Para o armazenamento Dos frutos Colhidos Evitando Assim A circulação De pessoas E veículos Estranhos No pulmão Al pulmão Esse é o vídeo Eu queria mostrar Aqui Como é que É a laranja Sem Cangro cítrico Porque aqui Não tem Cangro cítrico Aqui É como A laranja Nasce Cheio de florzinha Aqui Daí Depois Ela vai Para uma fase Mais legal Que é como Ela está Formando Uma laranja Daí Depois Ela vai começar Mais média Aqui Que nem Essas Daqui E essas E no final Ela fica Assim Meio que Mais taranja E nós entendemos O quanto É perigoso Esse cancro cítrico E o quanto O coitadinho Do agricultor Tem que Estar Bem de olho Nas suas plantações Tem que estar Bem de olho Para Para perceber E aí Fazer toda Essa prevenção Para que não Pegue nenhum Tipo de Doença Principalmente Em relação Ao cancro cítrico São muitas Coisas Que Precisa Estar atento E ficar de olho Sim Muito obrigado Meu nome é Guilherme E eu vou apresentar Seu Eu pesquiso em cinco fontes A origem Provavelmente A originária Da China Registrada No Brasil Pela primeira vez Em 2004 Na região Central de São Paulo É atualmente Presente Em todas As áreas Cítricultura Do Brasil Não Cítricultura Pode continuar O globing Amarelão Do cítric O globing É considerado O mais sério Problema Da cítricultura No Brasil E no mundo Representando Um enorme Risco De negócio Cítrico Turista Causando Pela Bactéria Candidato Libera Bactéria Spp Spp Transmitido Pelo inseto Piscilídeo De Florina Cítrica Pode Pode Pronto Esse é o inseto Transmissor Piscilídeo De Florina Cítrica Pode Pronto Sim, Dos Amarelados Irregulares Além de Provocar Desfolha E morte Nos olhos Mão Informação Dos frutos Redução No tamanho Queda Intensa Reduzindo Transicamente A produção Quando Apresenta Um sintoma Nas Extremidades Dos Galhos E frutos Já Acometimento De Todas As plantas Vai Essas São Essas São As folhas Que os Frutos Contamina Passos Para Eliminar Fazer Combate Deve-se Eliminar A planta Doente Assim Que Localizada Pulverização De Insecticida Para Eliminar O Inseto Vetor Prevenir A Contaminação Da Árvores Sadias Sadias Subscritação Da Planta Contaminada Por Outras Sadia Cultivada E Viver Protegidos Que Sigam A Legislação Fito Sanitária Protegidos Prophecitativa Protegidos 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 Transgênicos Com Insecticida No Zoniterion Atuação De Vespa Tamaroxia Radiata Para Eliminar O Piscilídeo Produção De Bio Insecticida Para Combate Específico Do Piscilídeo Acabei Muito bem Então nós estamos Vendo aí a Segunda Doença Doença Uma Das Que nós Escolhemos Para Explicar Como que Funciona Essas Doenças No Na Laranja Então O Combate Ao Greening Ocorre Muito Mais Relacionado A Praga Ao Controle Da Praga Usando Insecticidas E aí existem Outros Mecanismos Que não sejam Tão Prejudiciais Assim Porque Os Insecticidas E Agrotóxicos São Muito Perigosos Para Saúde E Também Eles Estão Usando Outras Alternativas Mais Seguras A Respeito Do Controle Do Greening O Meu Nome É Caio E Hoje Vamos Falar Sobre A Tristeza Dos Citrus Eu Pesquisei Em Dois Em Duas Fontes E O Autor De Uma É Pedro Aten A Outra Eu Tinha Então Eu Não Coloquei E A Fonte É O Jornal Dos Citrus A Reportagem Sobre A Tristeza Dos Citrus A Tristeza Dos Citrus É Uma Doença Contagiosa Que Em 2007 Matou Muitas Árvores A Tristeza Dos Citrus É Transmitida Por Um Inseto Com Preto E Ela Afeta As Árvores Que Produzem Laranja Limões E Outros Cítricos A Tristeza Dos Citrus Causadas Pelo Citrus Tristeza Vírus CTV É Uma Doença De Importância Econômica Estando Presente Nas Principais Regiões Citrólicas Do Mundo Observada Pela Primeira Vez Na África Do Sul Foi Traduzida No Brasil Em 1937 Acimando Cerca De Dez Milhões De Plantas Ercertadas Laranjeira Azida Citrus Aurantius N Porta Exerto Intolerante Ao Vírus A Doença Foi Signada De Tristeza Devido Ao Declínio Rápido Da Planta Afetada E os Efeitos Dos Quando Está Avançada As folhas Não Abrem E Ficam Predas E Corta A Circulação Dos Nutrientes 988 908 A Tristeza Dos Cítulos É Uma Doença Contagiosa Muito Perigosa Para Os Indústrias Agricultores E Economia Algum Jeito De Prevenir Combater Combater Para Combater Cortar O Galho Tirar Do Entupimento Dos Vasos De Nutrientes Ai Matheus E Para Prevenir Passando Água Com Sabão Para Coisas Com Cheiros Fortes Como Essência De Ervas Que Afastam Os Incentes Como Perceber Vendo Os Frutos Estiverem Duros Pequenos E As Folhas Amareladas Como Transmite A Praga Transmitida Pelo Pucão Preto Ou Por Ferramentas Infectadas Tá Meu nome é Tchê e minha Reportagem Sobre O uso De Agrotóxicos Nas Lavouras De Laranja Laranja Alimenta De Maior Risco De Contaminação Por Agrotóxicos Essa Aqui é Minha Reportagem A Agência Nacional De Vigilância Sanitária Unida Divulgou Nesta Sexta Feira O Relatório Do Programa De Análise De Resíduos De Agrotóxicos Em Alimentos Para Que Apontou A Laranja Como Produto Com Maior Risco Relacionado A Agrotóxicos Carbo Furano Atualmente Em Processo De Reavaliação Na Anvisa Nas Amostras Avaliadas 11% Apresentaram Situações De Risco Relativo Ao Produto Segundo Anvisa Apesar De As Irregularidades Apontadas No Levantamento Não Representarem Risco Apreciável A Saúde Do Consumidor Do Produto De Vista Agudo Podem Aumentar Os Riscos Do Agricultor Caso Ele Utilize Agrotóxicos Em Desacordo Com As Recomendações De Uso Autorizadas Pelos Órgãos Componentes Uma Observação É Que Em Trubo De 2007 Elvisa Proibiu O Uso De Agrotóxicos A Base De Carbo Furano Porque Muitas Pessoas Estavam Ficando Doentes Por Causa Desse Agrotóxico Os Agrotóxicos Mais Utilizados E Preço Cancro Cítrico Doença Causada Pela Bactéria Chátoma Oxonopodes Cítrico Que Provoca Lesões Nas Folhas Frutas E Ramos E Consequentemente Queda De Folhas Frutas E De Produção É O Agrotóxicos Mais Usado Ox Cloreto De Cobre Que Custa 66 Céus 50 Centavos Se For De 1 Kilo Grininger O Ruang Bing O HLB Dois Transmitidos Por Perseguidos De Aflorina Citri Inseto De Colaração Branca Acinzentado Em Manchas Escolas Nas Asas Com 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 De 2 A 3 Milímetros Calma Isso Aqui É O Que É Mesmo Milímetros Não Milímetros Não Pode Ser Sem Ser Que É Mesmo Milímetros Milímetros Ah Tá Certo Então Muito Frequentemente Nos Palmares Nas Épocas De Proteção Das Flãs A Isagratox Mais Usada É Atofem Prox Que Custa 149 Reais Se for De Um Litro E Priridabem 199 Reais Se for De Um Litro Também A tristeza Do Ai Gente Socorro Calma Foi Tristeza Do Cid Doce Causada Por Um Vírus Que Circula Na Ceva Da Planta Tem Como Maior Agravante A Sua Distribuição Pelas Ondas E Por Um Inseto Vetor O Bugão Tochoptera Citricidus Os Agrotax Mais Utilizados É Azadiractina Que Custa 494 Reais Se for De Um Litro E Fempropatrina Custa 168 Reais Se for De Um Litro Também Para Que Os Agrotax São Utilizados Agrotax São Produtos Químicos Utilizados Para Garantir A Produtividade Evitando Doenças E Possíveis Fragas São Também Conhecidos Como Defensivos Agrícolas Ou Pesticílios Na Entenda Seu Usa Comumente Associado Por Diversos Órgãos Como Organização Mundial Saúde OMS Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente E Circunstâncias Naturais Renovais E Bom Há Impacto Ambientais Negativos Bem Como Arrisco A Saúde Os Agrotax São Prejudiciais A Lavor E Para Saúde Humana O O Correto Dos Agrotóxicos Pode Provocar Danos Ao Meio Ambiente Como Contaminação Do Sol Dos Ciclos Hídricos Do Lúcio Freático Dos Produtos Cultivados E Consequentemente Provocar Danos A Saúde Humana Há Riscos De Intoxicação Por Parte Dos Trabalhadores Que Manuseiam Os Agrotóxicos Alguns Agrotóxicos São Persistentes Ao Meio Ambiente Ou Seja Eles Permanecem Por Muito Tento A Utilização De Agrotóxicos É Questionada Por Diversos Órgãos Da Saúde Visto Que Está Associada A Problemas De Saúde Como Alterações Cromossômicas Câncer De Diversos Tipos Doentes Respiratórias Distúrbios Endocrinos E Neurológicos Entre Outras Podendo Manifestá-se A Curto Ou Longo Prazo Alternativas Ao Uso De Agrotóxico Controle Biológico Controle Biológico É um Fenômeno Natural O Qual Consiste No Controle Do Número De Plantas E Animais Pelos Seus Iníngos Naturais Ou Improduzidos Podendo Ser Último Para Controle De Patógenos Pragas E Ervas Daninas Para Isto Envolve Mecanismo De Deicidade Recíproca Onde Uma População É Controlada Por Outra População Isto É Um Inseto Praga É Controla Por Outro Inseto Que Por Sua Vez É O Predador Do Inseto Praga E Assim Mantém O Equilíbrio Natural Do Ambiente Onde Uma Das Populações Aumenta Simultaneamente A Outra Também Aumenta Dentro Dos Inimigos Naturais Existem Grupos Bastante Diversificados Como Cetos Vírus Fungos Bactérias Aranhas Peixes Alfíbios Cépteis Aves E Mamíferos Biopesticidas De acordo Com a Agência De Proteção Bintal Do Epa Recebe Essa Classificação Quaisquer Produtos Feitos A partir De Microorganismos Substances Naturais Ou Derivados De Plantas Geneticamente Modificadas Que Fazam Controle De Pestes As Fontes São Muitas Gauchas .clibis .com.br www.inf escola.com escola.quite.uol .com.br www.fundacidios.com.br www.imbrapa.br brasilescola.uol .com.br portal.avisa.gov.br Fim .com.br Muito bem Então a TIEM Vem aí nos ajudar Sobre o controle Né Dessas Pragas Com o uso De agrotóxico Olha só Como que os agrotóxicos São muito caros Fazem muito mal A nossa saúde E também Eles acabam Sendo Bastante Não só Fazendo mal Para a nossa saúde Mas também Como solo Água E tudo mais E são muito caros Vocês viram os preços Muito caro Combater as pragas Com agrotóxicos Eram Quatro Quinhentos reais Um litro Isso E aí A TIEM Também apresentou Essa Essa questão De outras coisas Que podem ser Utilizadas No lugar Dos agrotóxicos Isso é muito importante Existem muitos estudos Para que os agrotóxicos Sejam utilizados Menos possível Controlando Essas pragas Sim Sim Eu tenho Eu esqueci de mostrar Pode Eu tenho uma foto Para explicar melhor Uma coisa Posso rapidinho mostrar? A mim Pode Olha Aqui São O que está acontecendo Sobre controle biológico Que é assim Tipo A lagarta Está prejudicando As plantas Aí eles colocam Um tipo de praga Para acabar com ela E aí O que acabou A lagarta Está paralisada Por um Parasitoide Ah Aqui é uma formiga Aquela Uma formiga Morta Por um fungo Patogênico É que uma Vespas As Desempenhando O papel De predadores Naturais O que você pode Fazer Você colocar Ou a natureza Mesmo E impedir Para fazer Esse controle Das pragas É Só que você tem que Saber Se você colocar Um monte Daquela Praga Que aquela Praga Vai dominar O seu Local É Isso é verdade É um perigo Tem que colocar Na quantidade Certa Por isso Tem que estudar Bem o pomar E ver O que está Acontecendo E existem Muitos estudiosos Para isso São os Agrônomos Tipos de Areja Autores Patrícia Lopes Dantas Mike Alves E outros Fonte www.brasilagro.com.br www.brasilagro.com.br www.brilagro.com.br Altasdic.com Agro20.com.br www.brilagro.com.br Anual de boas práticas Cultura Apicultura 20 de agosto de 2020 Laranja A laranja é o fruto da laranjinha Uma árvore da família rutace É originada na Ásia por volta de 4 mil anos atrás E foi introduzida no Brasil pelo português na época da colonização do século XVI Onde são plantadas? Quais as 100 mil mais? O Brasil é o maior produtor da laranja do mundo Com 17.251.291 toneladas Em volume de produção por ano A China vem em segundo lugar O terceiro e o quarto lugar são ocupados pela Índia e Estados Unidos A laranja é a fruta mais produzida do Brasil A principal produção é do Paraná a Sergipe Passando por São Paulo, Minas Gerais e Bahia O Estado de São Paulo é o maior produtor da fruta Responsável por 78% de produção nacional de 2017 Em São Paulo, são 23 cada 5 copos de bebidas consumidos no mundo Quais tipos de laranja? Existem centenas de tipos de laranja 100 tipos de laranja Todas elas são apreciadas no preparo de sucos, os doces ou no consumo puro A casca e a polpa servem para fabricação de doces Enquanto as flores são usadas na extração de perfumes Laranja Bahia Surgida no século XIX, uma mutação natural no estado da Bahia Essa Bahia não tem sementes e é fácil de descascar Por causa disso, é a laranja mais utilizada no preparo de saladas Laranja Tetena É a manga e pequena, recomendada para composta e fins medicinais Laranja lima Com seu sabor suave e doce A lima é a mesma ácida entre as laranjas E por causa disso, é recomendada para crianças pequenas E pessoas com problemas digestivos A polpa suculenta A polpa suculenta é ótima com comida diretamente Mas, em geral, não é usada no preparo de pratos ou na indústria A laranja pera Laranja pera Laranja pera É um tinto que upa 70% da área cultivada no Brasil Menor que outras laranjas A pera tem um sabor levemente doce Ideal para o preparo de sucos ou para o consumo natural Produção de mel Produção de mel Laranja A potência da varanja entre a laranja e as amigas As plantas dependem As plantas dependem As abeias são responsáveis pela polinização de 42% das 57 espécies vegetais mais plantadas no mundo A polinização é a transferência dos grãos de polém de uma flor do estame que a estrutura masculina Estima que a estrutura feminina da mesma flor ou de uma flor para a outra A apicultura, a produção de mel, pode ajudar muito a citricultura O churro de laranja Esta unidão Leva a maior produtividade dos pomares de laranja e mel de qualidade Oi gente, oi senhorita favo de mel Bem-vindos a minha colmeia Gostaria de um lanchinho? Sim, estou com uma fominha Você deve saber o que é isso, né? O meu favorito, favo de mel Isso, o favo de mel é feito de cera das abelhas que trabalham na colmeia Elas usam essa cera para armazenar o mel Sim, e como você já sabe, há também abelhas trabalhando do lado de fora da colmeia Procurando por néctar para fazer esse mel Mel é um ótimo alimento para as abelhas por ter bastante açúcar O que fornece a energia necessária para sobreviver durante o inverno Estou curiosa, como as abelhas fazem mel? A abelha operária voa de flor em flor buscando o néctar São as abelhas campeiras Quando elas encontram, elas usam sua língua tubular como um canudinho Para sugar o néctar para o estômago de mel Onde a mágica acontece O estômago é cheio de enzimas que vão transformar o néctar na forma apropriada para formar mel Isso é ciência Enquanto essa reação ocorre, a abelha volta para sua colônia e entrega a mistura açucarada para suas amigas As abelhas engenheiras, que começam a trabalhar Quando prontas, elas enchem uma das células do favo com a mistura Mas isso ainda não é mel A mistura colocada no favo é 70% água Mel é grosso e melado, contendo apenas 19% de água O processo para reduzir essa água é chamado evaporação A água passa de líquida para gasosa As abelhas operárias se reúnem e batem suas asas muito rapidamente Aumentando a temperatura da colneia e evaporando a água da célula do favo Então as abelhas selam o topo dessa célula com cera O resultado é o doce e melado mel Que todos adoramos comer Especialmente as abelhas Isso é incrível Ainda mais incrível é que para produzir 2,2 kg de mel As abelhas precisam coletar o néctar Olha que impressionante De 2 milhões de flores Isso porque os humanos gostam muito de doce Assim como vocês, nós vivemos por doce A laranja pera é a que a gente mais consome, né? Eu gostei do videozinho Explica como que faz o mel Nossa, muito interessante, né? Eu não gosto muito de mel Mas é interessante ver assim como que é feito Muito interessante E aí você me fez lembrar Aquele filme B-Movie Vocês já assistiram o filme B-Movie? Eu já, eu já E mostra a... Mostra a importância das abelhas para o mundo todo, né? Porque elas são responsáveis pela polinização Sem a polinização das abelhas Não nasce frutas, né? E nem frutos Porque se a flor não é polinizada Ela não se transforma em fruta E existe um mel muito importante Que é um mel tirado das abelhas da laranja, né? Então as abelhas Existem muitos apicultores, né? Muitas criações de abelhas Ao lado de pomares de laranja E aí nasce o mel da laranja, né? Mel de laranjeira Que é o mais docinho, né? Porque o néctar da laranja é também super docinho Meu nome é Irmanda E o meu tema é de situação da agricultura em relação à industrial O professor lá O professor lá Produtores de laranja Móveis são contínuos Indústrias de suco A autor foi o meu cross E esse é a fonte E a data é 29 de nove de 2019 A reportagem descreve a insatisfação dos produtores de laranja sobre o preço pago pelas três maiores indivíduas que compram a laranja no Brasil. Como essas indústrias dominam esse mercado, eles é quem definem o preço, prejudicando o produtor. De 2011 para 2012, houve crise econômica mundial, que reduziu o consumo da laranja gerando cada nos preços. Mas a queda de produção na laranja de 2015 para 2016 fez o preço da laranja subir. Aqui tem um gráfico que dá para ver como de 2011 para 2012 caiu e de 2015 para 2016 subiu. E aqui tem a cadeia de produção de suco de laranja. Então, Minas, vocês viram só, a IACA vai fazer sobre a crise de 2012. Você viu como o preço da laranja caiu em 2012? Foi a crise que eu pedi para você pesquisar, né? Então, existe essa disputa, digamos assim, entre os industriais e os agricultores. Porque os agricultores estão lá vendendo a sua matéria-prima e os industriais querem comprar essa matéria-prima a um preço muito pequeno, quanto menor, melhor para eles, e lucrarem bastante. Então, o agricultor acaba sofrendo muito com esse jogo, essa questão do produtor e do industrial. Olá, meu nome é Rodrigo Junquicote e eu vou falar sobre a exportação da laranja. O título, o que o caminho do suco de laranja brasileiro até as plateias brancas revela sobre os desafios do Brexit? O que o caminho do suco de laranja brasileiro até as plateias brancas revelam sobre os desafios do Brexit? formado Fonte Brasil Agro, data 22 de 1 de 2019, título 100, Solamento para a Laranja Brasileira. Autor Sérgio Vieira Fonte, revista Dinheiro, data 8 de julho de 2020. Quais os maiores produtores de laranja do mundo? Brasil, primeiro Brasil, segundo China, terceira União Europeia, Estados Unidos, quarto Estados Unidos e quinto México. O estado de São Paulo concentra nove dos dez maiores produtores de laranja do mundo, do Brasil. Para quais países o Brasil exporta laranja? Primeiro Bélgica, segundo Estados Unidos, terceiro Holanda, quarto Reino Unido, quinto Chile. Como é feita a exportação da laranja? A laranja deve ser colhida, lavada, selecionada e espremida. O suco de laranja é levado até os contêniers do porto de Santos através de caminhões tanques. Dos contêniers para os navios tanques são quatro sucodutos. Quando o navio tanque chega ao destino, existe um controle sanitário de qualidade antes de voltar aos caminhões tanques. Curiosidade, o aumento do consumo de suco de laranja aumentou no consumo de suco de laranja durante a quarentena? O consumo de laranja aumentou porque o suco de laranja tem vitamina C e também é conhecido como remédio natural. Obrigado pela sua presença. Sim. Muito bem. Então, olha só, durante a pandemia as pessoas estão procurando desesperadamente qualquer produto que aumente a imunidade, a capacidade de imunidade do nosso corpo. E a laranja, por ter vitamina C, é a grande campeã também, né? Então, aumentou o número de consumo aí da laranja e os agricultores e a indústria da laranja com certeza agradecem. Meu nome é Misaki e eu vou falar sobre a crise da laranja na década de 90. As fontes, revista Uniar, edição número 2718, PDF, as autoras foram Ana Borges e Vera Costa, a data da publicação foi 2005 e 2006. História da Laranja, repositório institucional Unesp, a autora foi a Flaviane Castilho e a data foi 2006. Jornal Agrofone, o título é Pequena Agricultura Abandona a Laranja. Os autores foram Roberto de Oliveira e Luciana Constantino. A data foi 10 de junho de 1997. Perguntas. Por que o setor entrou em crise? As causas. O pequeno agricultor foi muito prejudicado. Muitos mudaram de cultivar suas terras ou venderam suas terras e mudaram para a cidade. Pesquisa explica isso melhor. O que mais aconteceu depois dessa crise? Como o setor se recuperou? Por que o setor entrou em crise? Em 1979 ocorreu uma fartijada na Flórida, o que fez com que muitos esperassem a diminuição de 32% da safra produzida lá. Então muitas pessoas aqui no Brasil começaram a plantar laranja e também aumentou 60% o preço do suco de laranja no mundo. Mas como a safra americana não apresenta essa queda esperada, houve uma super oferta que causou desequilíbrio existente entre a oferta e a demanda, procura, na safra de 1990 e 1991. Isso fez com que o preço da caixa laranja despencasse e caísse de 3 dólares e 53 centavos para 1 dólar e 11 centavos. A partir da década de 70 até 1985 existia o contrato a preço fixo. Nesse contrato, o preço da caixa de laranja era determinado pela carteira de comércio exterior do Banco do Brasil. Mas a partir de 1986, esse contrato foi substituído pelo contrato padrão, no qual o preço do suco de laranja concentrado congelado era negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Então o preço da caixa de laranja era influenciado pelo preço do suco de laranja concentrado congelado da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Continuando, as indústrias processadoras do Brasil começaram a aumentar os pomares próprios, só que o controle de qualidade da fruta começa também a cair. Também houve o ressurgimento do cancro cítrico, do amarelinho, CVC e da subta-marche dos cítricos. Essas leitões afetaram os pomares de grandes e pequenos portos, mas mais em especial os de pequeno porte, por isso eles não tinham adotado técnicas modernas e específicas. E o que aconteceu com os pequenos produtores? Na maioria dos países, quando tem bastante produto, tem bastante oferta e o preço cai. E era isso que estava acontecendo aqui no Brasil. Então o preço estava caindo e os produtores começaram a substituir a laranja por outras frutas, tipo goiaba, tangerina, cana de açúcar, manga, limão, entre outros. Os pequenos produtores de laranja começaram a abandonar a cultura ou diversificaram o plantio, optando pela criação de gato, para se manterem pelo baixo preço da laranja aqui no Brasil. Pelo menos 2.500 agricultores abandonaram a laranja e mudaram de cultivo. E o que aconteceu depois dessa crise? Houve uma safra recorde nessa época, que foi de 405 milhões de caixas, o que ajudou para o aumento da produtividade e o crescimento dos pomares dos médios e grandes produtores. As indústrias de suco, os médios e grandes agricultores aumentaram as suas plantações, acabando com os pequenos produtores. Somente os grandes, médios produtores e as indústrias processadoras conseguiram crescer e aumentar mais seus pomares. Fim, obrigada. Sensacional, super bem explicado e é isso mesmo. Então, para vocês entenderem de uma forma mais resumida, o que aconteceu? Nessa época, teve crise da laranja lá nos Estados Unidos e aí o olho dos produtores cresceu aqui no Brasil. E aí todo mundo começou a querer plantar e vender a laranja. Só que aí muita gente começou a fazer isso e aí teve laranja demais no mercado. E com isso, tendo muita laranja e pouca procura, o preço da laranja ficou muito baixo. E aí quem investiu nisso não teve o retorno que precisava, que pretendia, que achava que ia ter. E também foi muito interessante que teve a questão das doenças, né? As doenças que nós estudamos até então começaram a aparecer e os pequenos agricultores não tinham a menor conhecimento de técnicas e de produtos para combater essas pragas. E aí também acabaram sendo prejudicados. E não aguentaram. Então, os produtores de laranja acabaram sendo concentrados nos grandes, nas grandes fazendas e médias fazendas e até mesmo nas indústrias que passaram a ter as suas próprias terras e as suas próprias plantações de laranja. Então, mais uma vez aí, o pequeno agricultor sendo prejudicado na história da laranja, né? Então, para dar continuidade nessa linha do tempo aí, a gente vai agora para a Yaka para descobrir e estudar uma outra crise da laranja, né? Vamos lá, Yaka! Meu nome é Daniela Yaka Matsumoto e eu vim falar sobre a crise da laranja na década de 2012. Daí que tem as fontes, e esse daqui é uma fonte de um vídeo, de uma reportagem que eu coloquei no slide. Daí, por que o setor entrou em crise? São quatro motivos. Um foi problema fitossanitário e os problemas fitossanitários é quando tem, tipo, alguma praga ou doença. Daí, na laranja, daí os produtores tinham que usar uma fungicida, que é tipo uma pesticida contra fungos. Então, é, daí, só que, ai, só que esse fungicida era proibido nos Estados Unidos e quando eles foram exportar para os Estados Unidos, eles foram borrados e eles não podiam mais comprar essa laranja por causa da pesticida. O segundo motivo é que a Flórida se recuperou da produção de laranja, porque em 2004 e 2005 a sua produção de laranja tinha sido destruída pelos furacões, então, eles não precisavam mais comprar do Brasil. E o terceiro motivo é sobre a super safra de laranja em São Paulo, porque eles tiveram uma super safra, que é quando eles produzem bastante laranja, mas metade dessa laranja não precisava, então meio que eles jogaram fora. O quarto motivo é a presença de outros produtos concorrentes mais baratos, como néctares, refrescos e bebidas aromatizadas. O pequeno produtor sofreu uma escra-crise? Sim. Por quê? Por causa que os pequenos produtores só tinham contrato com as indústrias a cada safra, que é, ou seja, normalmente a cada safra é a cada ano, né? O preço era diferente a cada safra, por exemplo, em 2012 teve a super safra, então o preço foi abaixando, daí agora ele recebia 6,40 reais por caixa e a indústria não era obrigada a comprar a laranja do pequeno produtor, porque a cada contrato, as indústrias não precisavam fazer um contrato com os pequenos produtores a cada safra, ela não era obrigada. Os grandes produtores de laranja, eles tinham contrato de longo prazo, eles conseguiam manter o preço, porque antes eles recebiam 11 reais por caixa, como era um contrato de longo prazo, mantém o preço de 11 reais, e eles conseguiam vender a laranja para a indústria, porque eles tinham contrato ainda. E as indústrias fabricavam seus próprios palmares de suco, seu próprio palmar de laranja, então eles consumiam as larinas do próprio palmar e não era obrigado a comprar o pequeno produtor. E depois da crise, como eu disse antes, né, que foram os pequenos e médios produtores, eles foram os mais afetados pela crise. Os produtores afetados pela crise, que são os médios e os pequenos produtores, eles resolveram destruir as suas plantações de laranja por causa das pragas e doenças como o grime. Em 2.225 propriedades deixaram de cultivar a laranja no estado de São Paulo, redução de 12%. A maior parte das áreas que estão deixando de ter palmares está sendo destinada a cana-de-açúcar. Daí tem uma reportagem da EPTV. Pés de laranja arrancados, frutas de graça e suco derramado na praça. Foi o protesto dos produtores de laranja que não encontram o comprador depois que o suco brasileiro foi impedido de entrar nos Estados Unidos, porque testes feitos lá indicam a presença de um pesticida usado nas lavouras. O protesto parou Taquaritinga. As pessoas nem precisavam correr. Dos caminhões, os produtores jogavam os sacos de laranja. O que achou da surpresa? Bacana. Beleza. Suco de laranja na sua casa por um bom tempo. Vai ter, mas para os agricultores está ruim, né? Agora tem bastante laranja. Quanto saco o senhor pegou? Peguei dois sacos só. Mais de 12 toneladas de fruta distribuídas em menos de duas horas. Eu acho que o certo seria o governo dar valor ao agricultor. Eu tenho o direito de comprar o agricultor e poder vender com preço justo. O que você acha, Degra? Muito bom. O difícil foi levar tanta laranja para casa. Dona Nair viu no protesto um meio para melhorar a renda da família. Um milagre, né? Só pode ser um milagre. O que você vai fazer com tanta laranja assim? Eu vou fazer suco, fazendo as garrafinhas. Vai vender? Preciso, né? No final do protesto, os produtores abriram as carrocerias dos caminhões e espalharam a laranja pela praça. Os produtores também jogaram fora suco de laranja. A solução é um programa social emergencial do governo. Agora tem a parte da mecanização da laranja. Uma máquina que facilita o trabalho dos colhedores de laranja se chama facilitadora. A facilitadora é uma máquina que substitui o trabalho de subir em grandes escadas para colher laranja, correndo muitos riscos de cair, de se machucar. Ela evita mais posições colhedores, tipo, ela evita os colhedores ficarem desconfortáveis quando foram colher a laranja. Ela facilita o trabalho dos colhedores com cuidado e eficiência, mas nada substitui o colhedor escolhendo as laranjas maduras para ir à mesa do consumidor e para as indústrias. Eu não sei se esse vídeo vai funcionar, porque é um vídeo mostrando de como a facilitadora funciona. Eu não sei se esse vídeo vai funcionar, mas nada disso. Eu não sei se esse vídeo vai funcionar. Eu não sei se esse vídeo vai funcionar. Eu não sei se esse vídeo vai funcionar. Amém. 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 Fim. Então, a gente vê mais uma vez os pequenos agricultores sendo prejudicados. Porque durante muito tempo foi o café, milho, laranja. Então, tinha várias produções de vários tipos de produtos sendo cultivados no interior de São Paulo. E aí, com todas essas crises da laranja, eles começaram a desenvolver uma outra agricultura, que é da cana-de-açúcar. E o pequeno agricultor passou a arrendar a sua terra para as grandes usinas produtoras de açúcar e álcool. E hoje, a paisagem do interior está praticamente tomada pela cana-de-açúcar. E uma outra parte também, né? Ainda tem muita laranja próxima à região de Matão, ali da Paritinga, né? Que a gente viu ainda tem bastante laranja. Mas é voltada para as indústrias daquela região, né? Dos grandes industriais que têm terras ali. Meu nome é André Casofo de Moura e agora eu vou falar sobre a citricultura na pandemia. Essas são as fontes que eu pesquisei. Crise na pandemia. Em meio à crise causada pela Covid-19, em diversos setores da economia, a citricultura tem se mantido produtiva e com boas negociações. Os motivos. As exportações brasileiras aumentaram, principalmente nos países asiáticos. Outros motivos também é a preocupação com a saúde para se manter com a imunidade, de vitamina C, pois a laranja contém uma fonte de vitamina C. O último motivo é, com mais tempo disponível, sem ter que se deslocar para o trabalho, as pessoas retomaram o hábito de tomar o café da manhã. Agora vou mostrar um vídeo que mostra o aumento do consumo da laranja. Um dos setores que cresceram por causa da pandemia foi a citricultura. Uma das explicações está na procura por uma fonte natural de vitamina C para fortalecer... Tem, casou, certinho. ...e do Vitor Diagonel. Um alimento que voltou a ser valorizado. Na contramão da crise causada pela Covid-19 na economia mundial, o mercado da citricultura está aquecido. A comprovação do crescimento do setor está aqui, no início de todo o processo lá dentro dessas estufas. Essa empresa especializada na produção de mudas no interior de São Paulo e da Bahia viu os negócios aumentarem muito nos últimos meses. Se nós compararmos de janeiro a maio de 2020 em relação a janeiro a maio, esse mesmo período de 2019, nós tivemos um aumento entre 19% e 20% do aumento de negócios. A preocupação por uma alimentação saudável, rica em vitaminas, evidenciou a necessidade da laranja no cardápio. Além disso, a laranja ficou mais barata e acessível, já que a produção da última safra foi 35% maior que a anterior no Brasil. Isso também resultou em um aumento expressivo das exportações de suco concentrado. As vendas para a China cresceram 37%, para a Coreia do Sul, 100%. A União Europeia também importou mais suco do Brasil porque o consumo aumentou. São dois grandes motivos que a gente percebe. O primeiro deles é, claro, obviamente, uma procura por vitamina C por uma parte relevante do público. Então, a turma vai para o supermercado atrás de suco de laranja. E outro ponto que também é bastante interessante é que produtos que são relacionados ao café da manhã têm tido um aumento de consumo expressivo também, não é só o suco de laranja. E isso acontece porque as pessoas estão confinadas em casa. Com mais tempo disponível, sem ter que se deslocar para o trabalho, sem ter que se deslocar para as reuniões, as pessoas recuperaram o hábito de tomar café da manhã. Os cítricultores estão renovando ou aumentando os plantios com boas expectativas para o futuro do setor. Fica esse legado, né? Porque nesse momento nós estamos resgatando aquilo que nós já conhecíamos, que é a importância de uma alimentação saudável. Estamos resgatando a importância de ter uma bebida saudável, rica em vitamina C, uma bebida natural. E a expectativa é que isso se mantenha para os próximos anos, né? E nós fomos ouvir um nutricionista para saber se a laranja realmente fortalece as defesas do organismo. E olha, a fruta vai muito além disso. Ela tem vários nutrientes que trazem benefícios para a nossa saúde. A laranja é bem conhecida por ser rica em vitamina C, né? Mas não só esse nutriente existe nela. Então assim, ela é rica em outras vitaminas, como ferro, potássio, cálcio, magnésio também. Aquela partezinha branca da laranja, que geralmente as pessoas acabam descartando, ela é rica em fibras. As fibras auxiliam muito a digestão, tá? O nosso trato digestivo, a parte intestinal, né? A nossa microbiota intestinal é muito importante para a melhora do nosso sistema imunológico. Mas ela sozinha não contribui? Não, não. Ela é um aliado para deixar o nosso sistema imune mais robusto, né? Mais forte. E talvez não deixar a gente tão suscetível a doenças, vírus, né? A enfermidades aí. Emprego. Algumas empresas evitam de trazer migrantes do Nordeste para a colheita no Sudeste, aumentando a oferta de emprego local. E a outra empresa contratam do Nordeste, mas deverão ser responsáveis pela saúde e segurança do trabalhador. Salário. As negociações com a indústria estão atrasadas e o sindicato teme a perda de direitos, além de confinamento de salários. Cuidados das indústrias e setor da agricultura com a Covid-19. Os representantes dos sindicatos relatam que, por enquanto, as empresas têm seguido medidas de segurança, como medir a temperatura dos funcionários antes de entrar na fazenda, ocupar apenas um banco no ônibus e distribuir máscaras e álcool gel. A preocupação é saber como será a conduta no pico da safra quando o número de trabalhadores é maior. Eu pesquisei os cuidados da empresa LDC. Nessa fábrica, são mais cuidados do que deveria ter. Obrigado por terem assistido a reportagem. Tomara que tenham gostado e fim. Com isso, a gente encerra esse ciclo de reportagens e pesquisas que vocês fizeram. Então, a gente estudou a laranja desde a sua história, todas as pragas, as crises, essa questão histórica, social, econômica. Então, a gente tem aí bastante conhecimento sobre a laranja. E aí 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 E aí